Pronto! Merdiger1 TOR RISD DU DU IYGNI DU DU AST remember? Ahhh... Ele acha que pode estar no estômago. E ele vai deixar vocês entrarem na boca dele pra procurar. Sério? É bom. Ele não tá muito afim também. Então, a gente vai fazer isso mesmo? Deixar a serpente nos engolir? Você não precisa vir junto. Bom, não vou ficar de fora. Você acha mesmo que é uma boa ideia? Não. Bom, rapazes, passei por muitos lugares estranhos. Mas esse aqui é novo? É. Também nunca estive na barriga de um gigante. E você, pai? Não um que não estivesse tentando indústria. Esse tipo de reação já devia ser esperado agora. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Engraçado, eu costumava sonhar que me devorava. Os sonhos não devem ser tímidos. Não é medo. Só lembrei de uma coisa que senti quando era criança. Vamos achar a estátua. O cheiro não é tão ruim quanto pensei. Lembra a cerveja de Urzi fermentando, até que agrotar. Você é estranho. Tem alguma coisa lá embaixo. Ai! A água queima um pouco aqui. Isso é água, né? Sim. A maior parte. Ali, o martelo. 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 Não vai dar certo. Vi alguma coisa por ali. Acho que não chegou nem perto. Não ficou dentro do alcance. Aí, tá ótimo. Mimir, sabe onde o Jean escondeu seu olho? Não, não é como se eu enxergasse por ele. Não vai dar certo. É, isso é um olho. É melhor enfiar na minha cabeça pra guardar em segurança. Cuidado. Cuidado, cara. Obrigado, cara. Estava com saudade do meu campo de visão. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Bom, não posso dizer que eu, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Que bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Eu seguro. Garoto. Garoto. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Eu, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Não fuja. Não fuja. Eu não vou sair daqui, mãe. Sei que continua com raiva. Sei que o que você sente não mudou, mas eu quero... O quê? Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu passei os últimos 100 anos sonhando com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer. Cada palavra. Para você entender exatamente o que roubou de mim. Mas agora eu entendo. Eu percebi. Eu não preciso que você entenda nada. Eu não preciso mais de você. Não, para trás, Kratos. Você não tem a ver. Esse caminho... Vingança... Não vai te trazer paz. Eu sei. Você... Depois eu cuido de você. A família primeiro. De novo. De novo. Ele vai me ouvir. Parem com essa luta. E essa magia? Duma. Por que vocês dois se importam? Saiam da frente. Não. Falei pra parar. Rot! É melhor você se virar, garoto. Não vai ser bonito. Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Certo. Pare! Não! Atreus! Está sangrando. Respire, garoto. Respire! Não é... Meu sangue. O que é isso? Eu estou sentindo. Eu posso sentir tudo. Ele... Ficou vulnerável? Você não pode fazer isso. O que está acontecendo? A Freya quer matar a gente? Não. Pode ouvir o vento. Estamos nos movendo. A flecha. Baldur acertou o visco? Na alça da Aljavan, sim. O visco feriu ele? Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido. Quebrou o feitiço. Ele pode morrer? Creio que sim. A memória está voltando. Agora ele se lembra. Ela está controlando aquela coisa? Fiquem fora disso. Eu posso falar com ele. Não, mulher. Não pode. Ele quer te matar. Você não pode me deter. Ninguém pode. Cadê ele? Ele pode me matar. Eu vou protegê-lo. Não vou deixá-lo morrer. Que comovente. Tudo isso vai acabar logo. Ali. E pare com isso agora. A dama é tão gratificante agora. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Você é louco. Não. Pare de machucar, meu filho. Cuidado. Acha que isso vai me segurar? Você é fraca, mãe. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. É melhor do que eu lembrava. Vou acabar com você. É melhor do que eu esqueci. Meu amor, eu só queria te proteger. Tchau, tchau. Tchau, gente. Vámonos! Vá! Para! Garoto! O cristal! Atreus! Atreus! Aqui em cima! Estou bem! Eu estou ótimo! Nunca me senti tão vivo! Parem! Vem! Mais! Mais! Eu quero mais! Maravilhosa! Vem! 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 Ai, ai, eu quero mais! Sim, sim, sim! É maravilhosa! Uma dá, vai ser tão gratificante agora! É maravilhosa! Uma dá, vai ser tão gratificante! Estrepa! Mais! Mais! Eu quero mais! Sim, sim, sim! Mãe! Mãe! Eu vou te matar! Atreus! Fique longe do meu filho! Não precisa fazer isso! Ali! Empesa-o! Por favor, já teve sofrimento demais! Cala a boca! Cala a boca! Não! É! Não! Não! Ah! 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 Eu quero agradecer os dois. Vocês disseram o que o pai de todos não conseguiu. Nunca me senti tão vivo. Que ironia. Por que você é bom? Por que você é bom? Criança, me ajude a atendê-lo, por favor. Você, por favor, já eu fico a margem, por favor, já veio junto a jejum? Tchau, gente. Você não vai me deter! Eu vou massacrar vocês! Não precisa acabar! Não precisa acabar! O que é isso? Não precisa acabar! Eu vou massacrar vocês dois! Acha que pode me deter? Não! Gretel! Por favor! Você tem que parar! Eu vou massacrar vocês dois! Criança! Me ajude a detê-los! Por favor! Criança! Criança! Olha! Tive uma ideia! Mordeiro! Garoto! Muito bem, garoto! Vai! Vai logo! Me mata! Para! Por favor! Está derrotado! Não é ameaça! Você não vai mais nos atacar! Você não vai tocar nela! Eu não preciso da sua proteção! Então! Você não vai tocar nela! Não vai, mãe! Não vai, mãe! Não importa! Não importa o que eu falhe ou faça! Você, você fica se metendo na minha vida. Eu só queria proteger você. Eu... Cometi erros, eu sei. Mas você está livre. Já tem o que queria. Tente me perdoar e nós podemos começar de novo. Não. Não dá. Porque eu nunca vou te perdoar. Você tem que pagar por toda a vida que roubou de mim. Eu já paguei. Eu já paguei. Mas se só isso vai te deixar melhor... Se minha morte... Consertar tudo... Não vou te impedir. Eu sei. O quê? Não, pai! Eu te amo. Eu te amo. Por quê? Por que você liga? Você podia ter ido embora. O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores do que eu sou. Não, 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 não. Sou meu filho, meu filhinho querido. Freya, ele escolheu isso. Eu vou lançar toda a agonia, toda a violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em réu. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Ele tirou tudo. Você é só um monstro que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar. Então você não me conhece? Conheço bastante. E ele. Garoto. Escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai em real. Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores. Bom. Acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Eu não entendo. Sei que salvar ela era a coisa certa. Mas ela parecia tão maligna no fim. Maligna não. Matar o filho dela, rapaz. O filho. A morte de um filho não é fácil de superar. Mas ele ia matá-la. Ela morreria para que ele vivesse. Só um pai entenderia isso. Você me deixaria te matar? Se isso fizesse você viver. Sim. Olha, isso não foi fácil para ninguém, cara. Mas acho que todo mundo concorda que foi a decisão certa. O mundo é um lugar melhor com a Freya. Ela... Só precisa de tempo. Vai se acalmar. De volta ao Templo de Tir. Pela última vez. Jotunheim nos espera. Por que Baldur falou aquelas coisas? Odin deve ter falado que se ele seguisse vocês, a Jotunheim acharia a cura. Deve ser mentira. Por que o visco quebrou o feitiço? A magia e a Vanir é poderosa. Mas as regras são confusas e ambíguas. Deve fazer sentido para uma bruxa. Ah, mas é tudo tão trágico. Baldur foi o maior presente de Odin para a Freya. A única coisa que ela estimava desse casamento. Ela só queria poupá-lo da dor e poupar a si mesma da perda. Mas esses impulsos podem fazer bons pais tomarem decisões idiotas. Tchau. 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 Tchau.